Olá pessoal, tudo bem? Vim fazer um convite para vocês virem até uma das nossas unidades para conhecer o novo Alfa, o material tão esperado, chegou nas unidades e está prontinho aqui para vocês abrirem e verem as mudanças que a gente tanto esperava acontecer. Tem coisa bacana, tem coisa bacana, os cadernos não só vieram com um visual maravilhoso, vocês podem ver aqui o livro Hack, que é um grande caderno de exercícios que só treina habilidades de alta complexidade, mas como todo o material, a apostila em si tem novidades, a plataforma plural vem com grandes novidades para 2019, venham conhecer, vocês vão gostar, eu garanto que vocês vão se impressionar com o que tem aqui. Um abração! Tchau, tchau!